Bom dia, meus amigos da Maceias Teres Imóveis. Rapaz, olha como é que nós amanhecemos hoje. Olha como é que tá isso. Olha. Tá cheia coisa, hein? São Pedro resolveu lavar o céu. Tá muita chuva. Muita chuva de verdade. Vim até aqui no... Na Praia do Papai, né? Deixar minha esposa. Agora tô voltando aqui. Cara, olha como é que tá isso. Eu vou tentar colocar aqui, porque eu tô no outro carro e esse carro não tem suporte, né? Vamos pro modelo raiz de novo. Olha isso, olha. Obrigado, hein, chefe. Obrigado, hein. Você vê como é que eu trouxe isso aqui? Aqui é assim, ó. Tiro, porrada e bomba. Cada um por si e Deus por todos. Os caras entram, querem nem saber, tá tudo certo. Você que se lasque. Assim o trânsito é uma cidade, né? Mas com chuva, né? Sem contar a pressa natural que todo mundo tem. Não sei por que tanta pressa. Parece até uma corrida maluca. Todo mundo tem que chegar primeiro aonde tem que chegar. É impressionante. Mas enfim. Já fiz até vídeo sobre isso, né? Nosso trânsito de Guaba é maravilhoso. Mas gente. Se chover assim mais um dia inteiro. Sei não, hein. Vai botar água pra fora, hein. Mas enfim. Hoje é terça-feira. Hoje a gente tá naquele... Até dia 30. Eu programei algumas ofertas pra vocês, tá? Então eu espero que ontem foi bem legal. O pessoal gostou, viu bastante. E de hoje até dia 30 eu separei alguns imóveis pra gente... Pra gente rever, né? Alguns imóveis tão esquecidos aí no canal. Tem gente nova chegando. Então... Graças a Deus, cara. Foi um mês que eu ganhei muito inscrito dezembro. Foi um presentaço de Natal. Um presentaço. Então... Vamos... Fazer essa retrospectiva aí que eu sempre faço todo ano. No passado eu fiz, deu certo. Então... Como também não tem nenhuma novidade pra entrar... Agora pra esse momento, né? A gente encerrou já a temporada. Quem tiver novidade vai ser... Pro ano que vem, né? Que aí começa o ano cheio. E... Também essa época também... Não é uma época assim... Vendável, né? Tipo, nessa época as pessoas estão preocupadas em... Presente... Em... Peru de Natal e outras tranqueiras, né? Então... Eu já tô me sentindo meio que de férias, né? Hoje com esse tempo... Imagina o que eu vou fazer na loja. Nada. Nada. Às vezes nada igual a nada. Hoje não tem nada pra fazer. Amanhã tem cliente. Então, mais que não chova assim. Mas enfim... É Deus nos dando a chance de renovar, né? Então... Vamos aproveitar aí o dia de hoje. Ver se tem alguma coisa pra a gente acertar internamente. Fica fazendo devagarzinho. É porque hoje não tem mais nada pra fazer. Com esse tempo, não dá nem pra sair. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Uma feliz e abençoada terça-feira a todos. Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. Aproveita e tem um dia hoje pra refletir. Porque... Logo, logo, o meu engano de Jesus renasce no coração de todo mundo. Tá bom, meus amigos? Todos com Deus. Grande abraço. Obrigado por tudo. E aqueles negócios sempre me curta. Comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal. Torne-se membro. Dê aquele joinha. E se gostou muito, dê aquele valeu. Valeu! Grande abraço. Bom dia, te viam. Valeu!